As artes visuais, o seu percurso, novas influências e perspectivas para o futuro foram temas discutidos na segunda edição da Conversa sobre a Arte Angolana, dirigida pelo curador, historiador e crítico angolano Adriano Michinche. Conversas sobre Arte Angolana, uma iniciativa do coletivo cultural Pés Descalços. A ideia é trazer pessoas à conversa e explorar temas de arte contemporânea. O projeto já vai na sua segunda edição. Pela abordagem que Adriano Michinche faz no seu livro Made in Angola, a organização achou que fazia todo o sentido usá-la como mote nesta Conversa sobre a Arte. Transformamos um pouco o conceito de conversas numa mesa redonda, mas mantivemos a abertura ao público, que é um pouco o DNA deste projeto. É a possibilidade de podermos ouvir das pessoas com quem andamos a conversar, mas também pô-las à conversa com o público. O historiador, curador e crítico de arte Adriano Michinche tem participado ativamente no desenvolvimento da arte angolana dos últimos 30 anos. Estamos em presença de um contexto em particular, em que existem no mercado angolano vários artistas e a conversa de hoje serviu para fazer um ponto de situação daquilo que são a situação do artista, a situação do sistema artístico, o funcionamento das galerias, as necessidades materiais e criativas que, de um modo geral, têm os artistas plásticos. Na conversa aberta, o atual estado das artes no nosso país, o trabalho dos artistas, o seu empenho, as suas criações, as exposições individuais ou coletivas a nível nacional foram fatores que Adriano Michinche abordou com maior relevância. Estamos a viver um momento particular em que é verdade que há uma decalagem entre as produções artísticas e, digamos, a maturidade das nossas instituições. Acho que os artistas estão na vanguarda daquele que é o pensamento mais original, mais de vanguarda das refecções que um cidadão pode fazer sobre a sua própria realidade estética. E, portanto, as nossas instituições precisam mais de recursos humanos, de gente formada na história da arte, na história da cultura, para depois fazermos uma análise mais cuidada daquilo que são os critérios. A Dom Moçungo pertence à nova geração de artistas. Diz ter assimilado o suficiente deste encontro que fortalece a classe artística. Dialogou-se aqui uma coisa muito forte que é que os artistas precisavam nos colocarmos no tempo. É verdade que há uma febre do bom sentido das artes angolanas. É verdade que estamos presentes em todos os pontos do mundo, nos grandes festivais. E porquê que não internamente nos organizarmos? O que aconteceu aqui, estes debates são salutares. Eu saio daqui hoje revestido de muito conhecimento, é verdade, revestido de muita sabedoria depois daquilo que falaram. Então, sinto-me parte deste grande mar, desta gota, deste universo artístico, para poder dar sequência também. Nesta mesa, o que se pretende é também apresentar vários percursos e tendências das artes visuais em Angola, para projetar o seu futuro. Nós temos poucos espaços de discussão e de conversa na nossa cena artística. Temos cada vez mais sítios de exposição, temos cada vez mais produtores, mais curadores, mais artistas, mas temos poucos sítios e poucos lugares de discussão, onde podemos contrariar uns aos outros e dizer que gostamos e não gostamos. E então acho que não é que possa daí resultar algo de concreto ou de mensurável, mas resulta com certeza um diálogo, resulta o podermos pôr as nossas ideias à prova, descobrir que há pessoas que não gostam de nós e descobrir que há outras que adoram o nosso trabalho. Legenda Adriana Zanotto